o negócio é fofa que chega pousar para a câmera colar a cama em cima vem aqui para nós brincar vem esse lado de cá que passarinho lindo e passarinho de mil sonhos viu olha isso é um luxo viu coisa mais linda fazendo limpeza na galinha dele aqui ó quase saiu cega rapaz tá maluco vem cá vem aqui só aqui para nós brincar vem vem aqui vem só aqui olha que pardinho de luxo e esse sim viu que que você viu aí você tá com medo tem olha que gabria a asa coisa fofa